Bossominho, a Vivi do FBI está aqui. Ei, Bossominho, como não poderia ser diferente, eu trouxe um vídeo hoje pra mostrar a vocês que eu sou amiga e que gosto de vocês. E acima de tudo, estou preocupada com o coraçãozinho de vocês, é. Eu trouxe esse vídeo pra vocês ir preparando o coração pras emoções que virão. Assista aí. Eles estão apavorados, e não é à toa. Mauro Cid, o faz tudo de Bolsonaro, o faz tudo de errado pro Bolsonaro, encontrado lá com 200 mil reais, 16 mil dólares. E já começou a abrir o bico, hein, pessoal? E mais, o ex-major Ailton Barros, candidato do PL no Rio de Janeiro, deputado estadual nas últimas eleições. Sabe o que ele disse agora lá na Polícia Federal? Viram o que ele disse na Polícia Federal? Sabe quem mandou matar Marielle? Está dito na Polícia Federal.